E para evitar casos de suicídio na Polícia Nacional, o Comando Regional de São Vicente promoveu uma palestra com os agentes da polícia e os seus familiares para abordar sobre o suicídio. A psicóloga Claudina Galina, que conduziu a roda de conversa sobre a prevenção do suicídio, destacou a importância da família e também o de cuidar da saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2019, Cabo Verde apareceu no lugar 27 no ranking mundial de suicídio e na África ele é o país 11º. Casos de suicídio na Polícia Nacional, para fazer também parte da estatística para prevenir suicídio, na Polícia Nacional de São Vicente, foi promovido a hoje um encontro com psicólogas, agentes e cis-famílias. Quando propõe-se a falar sobre o tema, as pessoas muitas vezes têm o receio, mas nós temos que começar a falar abertamente, mas numa perspectiva sempre de prevenção. E falando em prevenção, todas as instituições, as organizações, devem estar a trabalhar para criar um clima de segurança no trabalho e que acaba também por refletir na família. A família é importante porque nós passamos uma boa parte do tempo no trabalho, mas também a família é o suporte, é aquilo que nós chamamos de suporte social, o suporte familiar, que é importante para que nós possamos lidar com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades que podemos enfrentar no dia a dia no trabalho. Então, a família acaba por ser, digamos, quando a família dá esse suporte, acaba por amortecer muitos problemas que poderão vir a surgir e aí trabalhamos a prevenção. Constatação de dirigentes da Polícia Nacional é de que ainda está a falar pouco sobre suicídio e que suicídios é que tem acontecido em que agentes de Polícia Nacional, e de modo, pelo local de Quiscaço, Comando Regional da Polícia Nacional na São Sente, de apostar no encontro de Maldesa que foi realizado hoje, para melhor preparar esses agentes. Normalmente, cada comando, cada unidade policial terá que lidar com esta problemática. E é como é que fazemos isso? Trazendo técnicos da área da saúde mental para falar com as pessoas e mostrar que devemos estar sempre alertas a alguns sinais. E devemos estar alertas a esses sinais para podermos chamar a pessoa, para conversar, para mostrar que estamos ali, como é que se diz? Não estamos sozinhos, não é? Estamos todos juntos, somos uma corporação. A família também faz parte desta corporação. E que devemos estar atentos e procurar ajuda. Acho que é isto que devemos fazer sempre. Quando sentimos que alguma fragilidade, que algo nos incomoda, devemos procurar alguém para conversar. E, por que não, um técnico de saúde, até porque precisamos desconstruir o mito à volta da saúde mental, de que a pessoa que está com alguma dificuldade em lidar com os problemas do dia a dia, que está com uma doença mental. Em conto sobre prevenção de suicídio, que a abordagem promovida para o Comando Regional da Polícia Nacional na São Sente, envolvendo agentes da Polícia Nacional e seus familiares, de acontecer na quadro de campanha mundial Setembro Amarelo de prevenção a suicídio.